Gente, é que nesse momento, eu fiquei tão, tão, tão emocionada porque tem uma criança que veio de São Paulo cantar aqui hoje e ela faz tudo o que eu sempre sonhei em fazer, que é desde pequenininha cantar Clara Nunes e ela vai cantar hoje pra vocês verem que coisa linda, Nicole Queiroz. Música Nossa Senhora Aparecida E vai se arrasando E o povo na rua cantando Essa é uma régua virtual É a produção do samba Abençoando A festa do time no Parnaval Bem, gente! A Vera Guarda da Portela, a Vera Guarda Show Convido aqui agora o palco, uma menina Que ela se apresentou no esquenta Já cantou com Bete Carvalho Vários nomes da nossa música popular brasileira Do nosso samba, do nosso pagode Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa menina Vamos receber com muito aplauso e muito carinho Ni, 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 Nicole Queiroz Bate a palma aí, gente! Mais palmas, mais palmas, mais palmas Obrigado! Boa noite, Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a pacharela E vai entrando na vida Parece que a maravilha da aquarela que surgiu O manta azul da pátria O poeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo na rua cantando Essa é uma régua virtual É a produção do samba Abençoando A festa do divino o carnaval Por ela É a dança do samba Passando pelo vela E vem a velha guarda Como sente nela É por isso que eu uso essa voz Que chama Portela Sobre a sua bandeira Estilo e lento Tua voz é ler Espírito Santo O tempo do samba As pastoras e os pastores Vem te engandar Cidade da favela Para defender as suas dores Como fiéis à Santa Missa da Capela Salve o samba Salve a samba Salve ela Salve o branco azul e branco da portela Estilo e o triunfado Sobre o lugar do carnaval Salve o samba Salve a samba Salve ela Salve o branco azul e branco da portela Estilo e o triunfado Sobre o lugar do carnaval Portela 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 Eu nunca vi coisa mais lenta Eu nunca vi coisa mais lenta Eu nunca vi coisa mais lenta Parece que a maravilha da aquarela me surgiu O branco azul e branco da pátria O branco azul e branco da pátria Nossa senhora apareceu Corre a samba E o brinquedito E o brinquedo O branco azul e branco da tidinha E o sonido e branco da pátria E o nuvem E o애 Outela, e a cruz que eu uso essa roupa e chama Outela, sobre a sua bandeira estimando Tua bandeira Espírito Santo O tempo anda As pastoras e os pastores Vem chegando na cidade da favela Para defender as suas cruzes Como fiéis à Santa Missa da Capela Salve o samba, salve a samba, salve ela Salve o rango da azul e branco da portela Desfilar no triunfalso, montando o carabã Salve o samba, salve a samba, salve ela Salve o rango da azul e branco da portela Desfilar no triunfalso, montando o carabã É água no mar, é maré cheia, oi Mareia, oi Mareia, é água no mar É água no mar, oi É maré cheia, oi Mareia, oi Mareia Conta o que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu-se os olhos morenos molhados de mar Não sei se é cor de areia ou se é fantasia Que a luz acendeu via pra gente contar Um dia a morena enfeitada de rosa e de rendas Abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar A noite restou as estrelas bordadas de prata Que as águas de água aderrida Era o mundo a chuva Era um beijo só Cheio de promessa era só Era um beijo só Cheio de promessa era só Foi que mandou o seu amor Se fazer de canoeiro O vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas Te emanjar e deixa de olhar nos veleiros Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar Adeus, meu amor Meu amor não me espera Foi, meu amor, eu não vou mais voltar Foi, minha senhora, desvia com a arte e coxa Pra vida passar e deixa de olhar nos veleiros Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar Foi, meu amor Foi, meu amor Foi, meu amor Quem chamou Foi, meu amor 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 É, 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 meu amor Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de angola, de queim na dor Não sou de brincadeira Canto pelo seste canto Não temos quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba nasci Me criei, me competi E eu era do mar A minha bonita Oh, oh, dentro do samba nasci Me criei, me competi E eu era do mar A minha bandeira Olha que o samba que caiu Palácio, palácio, sombra, dança Rebolo, me pedo, me rolo Palácio, 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 dança Filha de angola, palácio, palácio Pampolão, palácio, palácio Que o samba não tem cabalácio Eu vou dizer que vai espreguendo seu fã Eu samba pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a vida de guerreira Filha de algum conhecê Se você quer me saber Eu sou a da viveira Filha da bola de medo e na dor Não sou de brincadeira Não temos quebrantos Minha bandeira Depois do sambanas the Creator Qual eu consigo levantar A minha bandeira Oh, 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 oh Depois do sambanas seen the Final Hero Qual eu consigo levantar A minha bandeira Bola e me chama de sal e balaço Malai no sol da dança Rebola, me envelhe, me enrola Me bala, me enrola, me enrola Me enrola, me enrola, me enrola Me enrola, me enrola, me enrola Me enrola, me enrola Me enrola, me enrola E o samba não tem calor Acho que vai desligar Me enrola, me enrola Eu salvo pela noite inteira Até a noite de manhã Sou a primeira guerreira Filha de algum conhecimento Valeu, Nicole Se Clara estivesse aqui Ah, ela ia chorar Olha que coisa Tá bom? Vai cantar o bicho? Quer? Qual é a coisa que você vai cantar? É... O canto das três raças Pai Ninguém ouviu O som se achou O canto das três raças O amê do luxo sempre é bom Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá Negretuou Um campo de revolta sobre o mar No quilombo dos falmares Onde se mutiou Jora a luta dos inconscientes Pela quebra das correntes Nada adiantou De guerra em paz, em paz, em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar, cantar de novo Ecoa noite e dia, peço do Senhor Nada se agonia, um bom trabalho Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá O amê do luxo sempre é bom Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá Pela quebra das correntes Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá Deixe que o tigreiro não tá tigreiro de lá Salva de palmas pra esse talento Obrigada E surge uma estrela E ela só tem oito anos Olha, quando o seu Rufino dizia Que a nossa Portela Nasceu com a graça do Divino Espírito Santo Não era à toa Tá vendo uma criancinha com oito aninhos Veio aqui e essa garota Ela vai chegar lá Nos Píncaros da Glória E nós temos a glória de dizer Cantou no terreiro da Portela E quem sabe ela sairá na Portela E a Portela está de portas abertas Pra hora quando ela quiser vir Os pais ficam sabendo disso É uma satisfação muito grande Só pedimos a Deus que ilumine O espaço dessa criança Que faça dela uma garota muito feliz Muito obrigado Obrigado Vem quando você quiser vir Fala com o papai e com a mamãe Quero ir na Portela Mamãe Vem aqui a Portela Está de braços abertos esperando Tá bem minha filha? Depois vai gravar um samba meu Da velha quadra da Portela Participar de um disco da velha quadra da Portela Né Zurica? É isso aí Obrigado Obrigado minha filha Que bonito Que coisa linda Manda uma doreira aí pra gente O presidente vai cantar um samba Depois dessa aula a gente fica até com vergonha de cantar O meu lugar é caminho de Ogun e Ansan Lá tem samba até de manhã E uma giga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança de um mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje, Valdo Cruz Cascadura, Vazlô, Virajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E o seu nome é doce, dizem o quê? Madureira 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 O meu lugar é caminho de Ogun e Ansan Lá tem samba até de manhã E uma giga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança de um mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje, Valdo Cruz Cascadura, Vazlô, Virajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer